Eu tomei um banho gelado agora de manhã, que parecia que eu tinha derrido do gelo. Vamos lá. Ainda não fui fazer minha atividade física, mas quando eu voltar, eu tomei o meu banho. Mas aqui está com sol, bastante sol. Considerações iniciais, na verdade, não tem considerações iniciais. Agora a gente vai dar início na legislação para o Departamento Penitenciário Nacional, é a Lei Anticorrupção, deixa eu só botar aqui aquele de ferramenta de comentário, que eu acho melhor aquelas ferramentas. Cadê? Vou fechar aqui. Eu acho que dessas ferramentas aqui. Então a gente vai ter... Deixa eu mudar aqui a cor. A gente vai ter Lei Anticorrupção e Lei 8.429-92, que é a Lei de Improbidade Administrativa e questões comentadas, resumos, lei de justiça pertinente. Vamos começar hoje a Lei 12.846-2013, que é a Lei Anticorrupção. Vamos lá. Olha lá. Hoje estudaremos a Lei 12.846-2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, né? Olha a específica aqui, ó. Responsabilização civil, administrativa, desculpa, civil de pessoas jurídicas, né? Não é pessoas físicas aqui, não. Por que estar junto da 8.429? Porque no caso da 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, que é justamente a responsabilização civil e administrativa das pessoas físicas. Isso aqui é uma lei específica, isso é depois, né? Da 8.429. 8.429 é de 92.8.429 é de 92.8.429, 92. Responsabilização civil e administrativa das pessoas físicas. E aí, depois, em 2013, teve a responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas, né? Que é o caso das grandes construtoras, esse pessoal que se envolve em corrupção, né? Pela prática de atos contra a administração pública. Além disso, estudaremos a Lei 8.429, que dispõe acerca dos atos de improbidade administrativa. Lei anticorrupção, Lei 12.846, de 2013. A Lei 12.846, de 2013, é uma lei bastante recente e terminou ficando conhecida por alguns nomes. Às vezes, ela é chamada de Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica e, em outras ocasiões, de lei anticorrupção. Seu objetivo é, basicamente, estabelecer a responsabilização das pessoas jurídicas em casos de corrupção, como podemos depender da leitura do artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Parágrafo único. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples personificadas ou não, independentemente da forma de organização, modelo societário adotado, bem como quaisquer as fundações, associações, entidades, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação do território brasileiro, constituídas de fato de direito, opa, de fato de direito, isso aqui é importante, e ainda que temporariamente. Ou seja, a gente está abrangendo, igual quando a gente faz com pessoa física, lá no direito, e está fazendo com as pessoas jurídicas. A gente está colocando a maior quantidade possível de pessoas jurídicas que possam ser abrangidas pela lei. Então, inclusive, aquelas de fato e de direito. De fato, assim, estou fazendo aqui um empreendimento e estou desenvolvendo, mas não tenho de direito o contrato social, não tenho nada, mas funcionam como se fosse uma empresa, também vai funcionar. É igual quando a gente fala lá, servidor temporário, servidor, né? É o servidor que, para você mais ou menos fazer melocubração. Como é que é isso? É igual no servidor lá. Até o servidor que não recebe salário, ele entra para ser responsabilizado, né? No caso lá da lei de abuso de autoridade, a lei de crimes hediondos, no Código Penal. Lembrei de uma parte do direito administrativo. O funcionário, de fato, é aquele que está... É uma das duas situações. Aquele que se aposentou, se eu não me engano, né? Se aposentou, mas foi ali, por exemplo, onde ele trabalhou, e estava lotado, precisando de ajuda, e ele foi lá e deu essa ajuda. Ou é, no caso, a pessoa que... Eu não lembro qual das duas, exatamente. Ou é, no caso, da pessoa que... Que presta ajuda a um funcionário público por petição dele, né? O cara que está ali, por exemplo, apagando fogo e está precisando de ajuda e pede ajuda. Um dos dois, ocasião, é isso ou não? Então, para mim, acho que os dois se enquadrariam com um funcionário público de fato. Assim, o que define funcionário público de fato é, por exemplo, uma pessoa, um cidadão que está sendo atendido por essa pessoa e para ele não interessa se a pessoa é ou não nomeada ou não. Se ela atender, resolver o problema dela, ela entende que aquilo é funcionário público. A partir do momento que tiver tido essa relação, em tese para o direito, a pessoa foi funcionário público naquele momento, de fato. E aí tem todas as responsabilidades quanto os deveres. Então, pode ser responsabilizado depois, administrativamente, lei de improbidade administrativa, abuso de autoridade e tudo. E é válido, né? A sua ação é válida. Porque, em uma situação de um órgão público, por exemplo, o cara está ali na INSS, ele está assinando uma petição de aposentadoria. A aposentadoria é válido porque ele era funcionário de lá e, de fato, está lá exercendo, né? Enfim. Vamos lá. Daqui podemos extrair algumas informações importantes. Primeiramente, a lei trata de responsabilização das pessoas jurídicas apenas no que se refere aos aspectos civis e administrativos. Isso não significa que não haja responsabilização criminal da pessoa jurídica. Isso já é possível, principalmente em alguns casos ambientais. Mas essa área não é tratada pela lei que estamos estudando. A responsabilização objetiva não depende de culpa. Isso significa que, para que haja aplicação das extensões, é necessário apenas comprovar o nexo entre o ato praticado e o resultado, e não a intenção do agente. Ele botou responsabilidade e o objetivo é responsabilização objetiva. A diferença aqui é que a responsabilização das pessoas físicas, dirigentes, administradores ou outros envolvidos no fato precisa levar em consideração sua culpa. Em outras palavras, essa responsabilização é subjetiva e não apenas objetiva. Aqui é importante mencionar que a responsabilidade da pessoa jurídica e dos seus dirigentes, dos administradores, é apurada separadamente. O fato de uma empresa, por exemplo, ser punida não significa que seus dirigentes não possam ser punidos individualmente e vice-versa. Então, é importante essas observações. Nem tinha me prestado atenção ali rápido, é que uma responsabilidade objetiva é muito mais simples. Você não precisa mostrar o nexo, não precisa mostrar nessa atitude, nesse nexo, o dolo. Aquele dolo, inclusive, do código penal de culpa, o dolo mesmo de querer aquilo ou de culpa. Ah, foi sem querer, não sei o quê, foi culposo, não interessa. Só preciso saber do dano. Teve o dano, o dano, aconteceu isso. Quem foi que fez? Foi a empresa. Ah, mas foi caso da natureza, não interessa. A responsabilidade objetiva é muito rigorosa. Ela não analisa quem teve a culpa. A culpa é que eu estou falando no sentido genérico, no senso comum. Quem deu causa ao negócio. Interessa que foi essa pessoa, ela é pessoa jurídica, foi contra a administração, foi, teve dano, foi. Então, você vai ter que ressarcir. Ah, botei aquele aí sem querer. Responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores de qualquer pessoa natural. Outrora, autora, coautora ou parte do ato ilícito. Em segundo lugar, precisamos compreender o alcance das regras da lei, que consta no parágrafo único, a lei é bastante ampla, alcançando pessoas jurídicas de todas as espécies, sociedades, associações, fundações, etc. Ainda que seu consultão não tenha sido formalizado, são aquelas empresas informais. Existe a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Isso aqui é do direito empresarial, que são termos que você vai mudando de pessoa jurídica. Então, alteração contratual, provavelmente você mudou os sócios, fez alguma coisa ali. Transformação. Aí você pega uma pessoa jurídica e transforma ela em outra. Uma impressão jurídica, ela atua no segmento, sei lá, de educação. Aí você faz uma transformação, ela passa a ser uma editora. Então, se transformou ela. Corporação. Corporação, normalmente, é você incorporar uma outra pessoa jurídica. Fusão. Você pega duas pessoas jurídicas e faz uma só. Cisão é você pega uma e transforma em duas. Pega uma pessoa jurídica, você separa. Isso é do direito empresarial, como é que é feito isso. Então, de qualquer forma, de novo, esse parágrafo quarto ainda reforça o parágrafo primeiro. Esse artigo quarto, aliás, artigo quarto, reforça o parágrafo primeiro. É a maior possibilidade de pessoas jurídicas que eles querem abranger com a lei. Essa regra significa, basicamente, que o fato de a pessoa jurídica ter sido modificada não exclui a sua responsabilidade. Se uma empresa, por exemplo, artigoato, ilícito e depois é comprada por outra, na realidade, o nome dessa operação societária é incorporação, a responsabilidade continua existindo e as punições previstas continuam sendo aplicáveis. Na hipótese de fusão, união de duas pessoas jurídicas formando uma nova incorporação, o exemplo mencionado anteriormente, que uma sociedade deixa de existir, sendo incorporada a outra, a responsabilidade da sucessora será restrita, obrigação de pagamento de multa e reparação do dano causado até o limite do patrimônio transferido. A pessoa jurídica sucessora, portanto, somente pode ser responsabilizada no tanto do patrimônio que foi transferido. Não é mesmo? Não são aplicáveis as demais sanções previstas na nossa lei, a não ser no caso de simulação evidente do intuito de fraude, que nós estudaremos mais adiante. A pessoa jurídica sucessora, portanto, somente pode ser responsabilizada no tanto do patrimônio que foi transferido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tirei esse negócio aqui, eu vou ter tirado. Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita a obrigação do pagamento de multa e reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão e incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovado. Então, deixa eu marcar aqui, restrita a obrigação do pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Isso é igual no direito civil, quando você fica com a pena de multa de algum crime. Então, você transfere o patrimônio, por exemplo, de uma pessoa que veio a falecer, você vai ficar responsável por aquele patrimônio até o limite da herança transferido. O que ele está explicando aqui para a gente é que no caso da fusão, juntou duas empresas. No caso da incorporação, você comprou uma outra empresa para você. Essa empresa já vê que esse problema da lei anticorrupção, você só vai ficar responsável até o limite do patrimônio que você comprou, que foi transferido para você. Comprei uma empresa, ela valia R$ 100 mil. Aí veio lá depois a sentença do juízo, a sentença administrativa, civil, na realidade, a sentença civil, dizendo, olha, essa lei se envolveu numa fraude de licitação, então ela tem que devolver R$ 120 mil para a administração pública, que ela tem que pagar de multa, R$ 120 mil. Não, espera aí, a empresa, quando eu comprei, só valia R$ 100 mil, só vou pagar R$ 100 mil, os outros R$ 20 mil perdem, porque é como se você tivesse comprado só R$ 100 mil. Então, é até o valor que foi transferido para você de patrimônio. Com exceção, e ele bota aqui exceção, vou botar em vermelho aqui, se você fez justamente essa compra para simular, então, tipo, a empresa valia R$ 500 mil, você sabe que vai vir uma dívida e uma multa de R$ 120 mil. Aí, o que é que você faz? Cara, vamos fazer o seguinte, se a empresa vale R$ 500 mil, me vende ela por R$ 50 mil, vamos fingir que ela vale R$ 50 mil, transfere para mim, transfiro, mas isso é simulado, ou seja, você comprou ela por 10% do valor que ela valia, de R$ 500 mil por R$ 50 mil, a empresa do outro. Quando vem a multa lá do juízo, você fala, não, não, esse patrimônio foi transferido para mim, teve uma incorporação, mas eu só comprei no valor de R$ 50 mil. Só que aí fica comprovado, depois, você comprova, não, na verdade, a gente fez essa simulação para justamente não pegar os R$ 500 mil da empresa, pegar só os R$ 50 mil. Então, aí, nesse caso, o cara vai atrás de, não, negativo. Você tinha R$ 500 mil e, na verdade, você vai ter que pagar os R$ 120 mil agora. É isso que ele está colocando aqui, caso de simulação. Vou botar aqui, caso de simulação. Ainda uma outra questão que merece nossa atenção relacionada às sociedades controladas, coligadas e consorciadas. Esses termos aqui são empresas que têm CNPJ diferente, mas continuam atuando, atuam como se fosse juntas. Então, esse chamado de coligado também é de direito, ou seja, essa lei você tem que entender bastante de direito empresarial. Esses são termos do direito empresarial. Esses casos são aqueles que observamos quando diversas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico. Ele não botou econômico, mas é grupo econômico. Isso, em geral, quer dizer que alguém, geralmente outra empresa, detém o poder de controle dessas sociedades. Nesse caso, todas as coligadas controladas ou consorciadas são consideradas solidariamente responsáveis pela prática dos atos ilícitos previstos na lei. Mas essa responsabilidade se restringe à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Ok. Você deve estar se perguntando quais são esses ilícitos previstos na lei, não é mesmo? Esta é uma das partes mais importantes da aula de hoje. A lei traz uma lista de atos que são considerados lesivos à administração pública nacional e estrangeira, e que, por isso, enseja a aplicação das punições. Você poderia perguntar o que é administração pública estrangeira? E a lei traz essa definição. Vejamos o que dizem os parágrafos do artigo 5º. Acredito que essas definições sejam importantes para a sua prova. Vamos lá. Considera-se a administração pública estrangeira os órgãos de entidades estatais ou representações diplomáticas do país estrangeiro de qualquer nível, esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas direto ou indiretamente pelo poder público de países estrangeiros. Isso aqui é a definição também lá do Código Penal, né? Que você tem também que queremos contra a administração pública estrangeira. Mas, no caso lá, são pessoas físicas, né? Aqui a gente está tratando de pessoas jurídicas. Para os efeitos desta lei, equipara-se a administração pública estrangeira, as organizações públicas internacionais. Parágrafo 3º. Considera-se agente público estrangeiro para fins desta lei quem ainda que transitoriamente ou sem remuneração exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos e entidades estatais ou em representações diplomáticas de países estrangeiros, assim como em pessoas jurídicas controladas direto ou indiretamente pelo poder público de países estrangeiros em organizações públicas internacionais. Vamos lá. Os atos previstos nesta lei, previstos na lei, estão na tabela a seguir, condicionados, adicionados dos meus comentários. Vamos lá. São atos ilícitos praticados por pessoas jurídicas. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem devida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Vamos ver os comentários. Essa é a famosa propina. Claro que prometer vantagem devidas é crime de corrupção, mas até então não era possível responsabilizar as pessoas jurídicas por esses atos, mas apenas pessoas naturais envolvidas. Ou seja, prometer, oferecer ou dar vantagem devida é o ato de corrupção que a gente tem lá da pessoa física. Mas no caso, se você fez por meio de uma pessoa jurídica para, sei lá, ganhar uma licitação, liberar um alvará, vai ser responsabilizado tanto a pessoa criminalmente, você vai responsabilizar a pessoa, o cidadão ali, criminalmente, que é a corrupção, ela é criminal. Aqui a gente está falando administrativo e cível. Nesse caso aqui, você vai punir a pessoa jurídica, o CNPJ, que ficou envolvido nessa situação. Depois a gente vai ver as penas aí. Mas provavelmente vai ser deixar de contratar com a administração pública, pagar multa, comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previsto nesta lei. Botou comentário ali. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa, física ou jurídica, para ocultar ou dissimular seus reais interesses. Ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Este é o famoso laranja, que é alguém que pratica atos no interesse de outros dissimulando sua participação. No tocante à licitação de contrato, ou seja, tem específico aqui licitação e contrato. Deixa eu tirar aqui e botar certo. Ela não quer pegar aqui no começo? Aqui. Vamos lá. Frustrar ou fraudar mediante ajuste ou... Essa é a nova lei de licitação de contratos, né? Lei 14.133. Frustrar ou fraudar mediante ajuste e combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo de procedimento ilicitatório. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato ou procedimento ilicitatório público. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Fraudar a licitação pública ou contrato dela decorrente. Criar de modo fraudulento ou irregular a pessoa jurídica que para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Obter vantagem ou benefícios indevidos de modo fraudulento de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei no ato convocatório de licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos e entidades ou agentes públicos ou intervir em sua atuação. Inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. vai ter que decorar. Vamos ver o que ele fala aqui. Aqui temos diversas condutas relacionadas aos processos licitatórios e a celebração de contratos administrativos. Em geral essas condutas também são previstas como crimes na lei 8.066 mas é que mudou. Então tem que só fazer um adendo aqui. Mas mudou mas como o edital foi antes a prova vai cobrar esse 8.066 agora não sei vou botar aqui a nota aqui eu não acho que eles devam por exemplo se eles colocaram lá no edital que teria a lei 8.066 mas a lei não existe mais foi revogada a lei foi revogada nessa parte especificamente porque eu vim a lei 14.133 de 2021 é a nova lei de licitações e contratos na administração pública e aí olha a maluquice no que diz respeito no que diz respeito no que diz respeito e vão ter que adequar essa lei aqui depois eu posso fazer uma comparação no que diz respeito aos procedimentos os tipos de licitações toda aquela questão da prática da licitação você pode continuar aplicando a 8.066 por mais dois anos entendeu para você fazer esse período de transição já está acostumado precisa aprender uma nova metodologia nova abordagem da nova lei então você vai continuar você vai continuar usando o modelo de licitação anterior que aí você tinha várias leis a 8.066 a lei do pregão e a lei do RDC que é o regime de contratação diferenciada RCD é o RDC que eles chamam mas é o regime de contratação diferenciada e aí você tem a lei é o professor se eu não me engano não, não é o regime de contratação é simplificada é simplificada regime de contratação diferenciada surgiu na época da Copa do Mundo e Olimpíada e acabou ficando o que é a lei 14 mil estou falando direito administrativo e testando penal mas você você pegou tudo isso botou numa lei só e porque eu estou fazendo esse adendo porque sobre essa questão penal a lei fala o seguinte no que diz respeito aos crimes da lei de citação é automática não vai esperar os dois anos a partir da publicação da lei 14 mil 133 novas leis citações aqueles crimes que tem na 8 mil 66 no RDC no pregão estão revogados se lembra do que a gente deu um direito penal crime novo a partir da data ou seja quem cometer crime vai ser punido nas penas maiores da 14 mil 133 não da 8 mil 66 e os fatos não é mais da 8 mil 66 é um fato novo se tivesse fato que antes não era crime agora vai ser crime pela 14 mil 133 entendeu então tem que ter esse adendo porque a 14 mil 133 todo mundo está falando 14 mil 133 só vai valer daqui a dois anos só vai valer daqui a dois anos só vai valer daqui a dois anos a parte de operação tipos de licitação forma que você vai fazer a licitação a parte que diz respeito que interessa a gente aqui a parte penal é automática se o cara cometer um crime que está capitulado na 14 mil 133 a nova lei de licitações ele vai ser punido de acordo com a nova lei ah mas ela não tem vacaço leste de dois anos não vacaço leste de dois anos não é nem um vacaço leste é é simultaneamente ela continuar né vigendo tendo eficácia junto com a 8.066 não é nem um vacaço leste ela já está valendo se o cara quiser se eu sou um órgão público eu quero já fazer a minha licitação de acordo com a nova lei eu posso fazer não tem nenhum impedimento só que a pessoa que vai fazer essa operação servidor lá ele tem que entender a lei ele tem que saber operar a lei entendeu fazendo a nova lei de noção ele tem que dizer olha eu vou fazer licitação de acordo com a nova lei ele tem que saber todos aqueles parâmetros novos porque eles deixaram as duas ao mesmo tempo porque as pessoas vêm há anos fazendo licitação com 8.066 né então o cara já está tipo assim azeitado já tem sabe tudo pra lá pra cá como é que vai se o cara reclamar por isso que eles vão deixar dois anos pra você ir aos poucos fazendo essa transição aprendendo como é que se faz a nova lei mas como isso aqui é literal até o princípio da taxatividade vale o que está escrito aqui agora da 8.066 teria que ver o que tem lá no teu edital de direito penal de leis de licitação mas deve ter vamos lá e quais seriam então as penalidades aplicáveis às pessoas jurídicas que cometem esses atos e licitos na esfera administrativa vamos lá na esfera administrativa serão aplicadas as pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos levivos previstos nessa lei segundo de sanções multa então o cara vai receber uma multa de 0,1 décimo por cento 0,1% a 20% do faturamento faturamento isso aqui é importante deixa eu tirar aqui faturamento que as pessoas confundem muito isso aqui na área tem que entender irmão, deixa eu te pedir um favor eu não sei se é minha vista porque os próximos que o irmão for marcado e amarelo como marcar com o amarelo mais escuro porque quase que eu não estou vendo essas marcações acredita das outras eu até consigo ver essas aí teve uma hora que o irmão colocou que eu ia dizer irmão, tem como marcar aí aí quando eu olhei estava marcado esse aqui esse amarelo está um pouco um pouco claro esse aí claro esse aí está melhor esse aí está bem mais de boa o que é isso faturamento bruto faturamento bruto é o que as pessoas confundem isso aqui é muito mais rigoroso isso na área tributária e empresarial a gente tem muita confusão o pessoal confunde faturamento não tem nada a ver com lucro faturamento é o seguinte eu tenho uma empresa empresa aqui e faturo que é a nota fiscal faturo 10 mil meu lucro é 10 mil? não porque ainda tem que tirar pagamento de empregados aluguel água luz tem que tirar os impostos entendeu e o que ela está dizendo é às vezes cai em prova assim fulano de tal fez tal coisa vai receber uma multa de 20% às vezes não cai muito em direito mas na área contábil tributária essas coisas esses concursos já caem para o cara saber se o cara entende o negócio aí a multa dele vai ser tanto? não você tem que ver o faturamento dele o que ele tem de receita entendeu? em tese é mais rigoroso por quê? porque você vai ter que pagar uma multa em cima do bruto não é em cima do líquido que você tira depois que você paga todas as suas despesas então é que a lei é bem rigorosa ou seja 20% sobre o seu faturamento bruto né? e isso pode inclusive botar botar sem prejuízo né? porque na verdade assim às vezes as pessoas operam numa margem de menos de 10% dependendo do tipo de negócio você assim por mês ali o que sobra para você 5% da operação eu já vi casos de operação que ela sobra 3% dele ou seja ele fatura 100 mil a empresa dele lá emite de nota fiscal você tem uma ideia emite de nota fiscal né? cartão essas coisas todas passando o cartão sabe quanto? 100 mil sabe quanto é que vai ficar no final das contas no final do mês para ele? 3 mil reais depois que paga aluguel paga empregado paga imposto eu falei cara o cara praticamente trabalha para os outros né? um negócio gigante era um negócio gigante o cara mostrou para mim eu falei cara o cara praticamente o cara vê o cara aqui trabalhando feito louco né? daí trabalha para os outros só para dar emprego para os outros pagar imposto é 3 mil a operação dele 3 mil não 3% olha se ele faturar um milhão vai ganhar 30 mil mas cara é muita coisa muito trabalho para pôr com o resultado lógico né? eu até critiquei ele falei cara mas será que não tem alguma coisa aí de gestão? né? porque às vezes pode ser problema de gestão dele mas ele falou que não a maioria das empresas nesse segmento é assim as margens são muito pequenas mas também a galera sonega muito imposto né? também tem muita pessoa aí no Brasil muito assim eu sei que é por isso é por isso mas é por isso que a pessoa sonega né? porque de onde ele vai tirar? ele vai pagar menos para o funcionário? mas o que ele faz? cara vou aumentar a minha margem aí não paga em ISS não paga FGTS dos caras para poder sobrar grana para ele para ter porque aí ele é o dono de uma média empresa com mais ou menos quase 100 funcionários aí o cara quer ter carranca não tem o que e de onde ele vai tirar? sobra 3 mil de uma operação de 100 mil que ele faz lógico que aí vai aumentando a escala você faz 1 milhão sobra 30 para você né? nem assim por exemplo eu conheço empresas que eu nunca eu nunca vi eu conheço a pessoa eu nunca vi por exemplo emitir nota fiscal nem a máquina de emissão de nota fiscal o cara não tem então assim tem empresas 100% que é isso é crime de certa forma é crime financeiro né? controlado financeiro sim controlado tributário financeiro ah mas ele botou aqui excluídos tributos aqui ó dois e o último exercício anterior ou da instalação do processo administrativo excluídos tributos a qual nunca será inferior à vantagem oferida quando for possível essa estimação também não pode ser inferior à vantagem oferida publicação extraordinária da decisão condenatória nossa aqui não sei muito qual é o impacto disso aqui não só para dizer que a pessoa é bandida que a empresa fez corrupção de repente tem um risco de imagem para a empresa as empresas que tem responsabilidade social tem grande impacto tem grande entrada na mídia pode ter um impacto aqui esse tipo aqui de pena que seria o governo publicar dizendo Magazine Luiz não vou falar Magazine Luiz sei lá botar uma empresa aí que tem um determinado vamos dizer assim discurso depois de Magazine Luiz tem um discurso muito pró sociedade inclusive político inclusive de discussão de gênero racial essas coisas todas e aí você ser condenado botar assim na verdade você fala tudo isso mas você fez crimes contra a administração pública e aí tem impacto demais toda vez que essa empresa vem se posicionar nas redes sociais ela fala mas peraí você está falando disso aí mas você corrompeu entendeu a principal sanção publicável é a multa que é essa aqui perceba que os valores são calculados com base no faturamento da pessoa jurídica no ano anterior ou excluir os tributos isso quer dizer que quanto maior for a pessoa jurídica não será a multa só para você ter uma noção da gravidade das multas a lei faz uma ressalva caso não seja possível utilizar o faturamento como base nesse caso a multa será de seis mil a sessenta milhões de reais é pouco isso aqui seis mil a sessenta milhões de milhares muito pouco uma corrupção uma real da vida lá uma vale uma empresa grande que traz um grande dano ambiental fatura bilhões aí você eu estava vendo no direito ambiental o questionamento de um professor Rosenwald se não me engano a respeito do quão pouco é as multas aqui no Brasil ele falando vai fazer vai fazer isso num país de primeiro mundo para você ver se realmente não é uma multa que eles sintam vamos dizer assim no bolso aqui no Brasil os caras pagam sessenta milhões rindo e mesmo assim não pagam fica enrolando muito tempo como até hoje está sendo empurrado certas coisas ressarcimento etc enfim eu acho pouco também para o dano ambiental que causam a rios a fluentes nascentes que tem no nosso país enfim vamos lá os valores eu ia fazer um comentário mas não melhor depois eu vou pesquisar para saber será que se aplica aqui também a questão ambiental aqui na lei de improbidade a parte civil administrativa ambiental para cá não sei lá em cima a gente viu bem sutil mas falou lá lá no comecinho mesmo agora fiquei em dúvida você falou no começo falou lá aplica-se principalmente a parte que aplica-se principalmente a parte ambiental a gente vê vamos tentar acabar um tópico aqui pelo menos hoje pessoal isso aqui já falou aqui os valores decoentes da aplicação das penalidades de multa e do perdimento de bens direitos ou valores aplicados com fundamento da lei 12.846 de 2013 deve ser destinados preferencialmente aos órgãos e entidades públicas lesados é importante também que você saiba que o fato de pagar a multa não isenta a pessoa jurídica de reparar integralmente o dano causado aliás nesse caso poderá haver inclusive dois processos administrativos distintos um para aplicar a multa e o outro para cobrar o recessamento dos prejuízos causados a aplicação das sanções previstas não exclui hipótese alguma obrigação da reparação do dano integral do dano causado ou seja além da multa você pode pagar o dano causado como é que é esse dano causado normalmente é apurado na diferença que você na realidade fez com que o negócio ficasse mais caro por exemplo assim vou fazer uma licitação fraude de licitação vou fazer uma licitação se eu fosse fazer a licitação e não tivesse que pagar propina se não tivesse aqueles rolos todos 10% aquelas coisas que rolam às vezes aquela licitação no final das contas iria sair vou fazer arredondando para ficar mais fácil a gente entender iria sair por 100 mil reais não é em virtude de todo esse custo que tem de corrupção essas coisas na verdade a administração pública comprou aquilo por 300 mil reais faturamento de o sobrefaturamento o sobrepreço na licitação de 200 mil reais o cara que foi condenado foi comprovado que foi a própria empresa que operacionalizou essa fraude toda que ajudou aí vai ter a punição criminal tanto do servidor quanto dos donos da empresa mas a empresa foi multada recebeu a multa no percentual do faturamento dela excluído os tributos de 0.1% até 20% que ocorre além desse valor que ela vai pagar de multa ela vai pagar o dano qual foi o dano 200 mil reais que foi quanto a administração pública pagou a mais gastou a mais tirou do bolso do contribuinte então é isso dano normalmente é isso essa diferença do real que seria o negócio ao que foi gasto em virtude da corrupção da fraude a outra sanção é a publicação extraordinária da decisão condenatória essa publicação funciona mais ou menos assim a condenada arca com os custos e a decisão é publicada em meio de comunicação de grande circulação na área de prática de infração e de atuação da pessoa jurídica se não houver comunicação na área pode ainda ser feita uma aplicação de circulação nacional ou pode ser afixado o edital por no mínimo 30 dias no próprio estabelecimento no local do exercício da atividade de modo visível ao público e na página eletrônica da condenada na internet é colocar lá dizendo olha eu fiz corrupção é igual um castigo né eles tem que fazer isso a própria empresa tem que é pelo que está escrito aqui pela interpretação que está aí eu vou tentar ver na internet no grupo se alguém já fez isso mas é igual no colégio é igual no colégio o castigo eu sou burro e eu nunca mais vou fazer isso escrever várias vezes no quadro entendeu eu sou burro e nunca mais vou fazer isso nunca mais vou brigar com os coleguinhas escreve aí na parede no quadro várias vezes escreve no seu caderno aí então a própria empresa vai ter que arcar para publicar num jornal tipo no Globo no Extra no Correio Brasilense dizendo eu fui condenada pela prática de corrupção a própria empresa vai é tipo assim uma confissão que ela vai dar vamos aqui no artigo 7º deixa eu ver se vai dar para ler hoje acho que vai dar cara não tirei aquelas aquelas coisas ali só no artigo 7º na próxima aula eu vou tirar aqui os negócios ali para não dar problema nessas coisas molequinhas vamos no 7º só o 7º acho que dá é uma página vamos lá artigo 7º serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade da inflação a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator a consumação ou não da infração o grau de lesão ou perigo da lesão o efeito negativo produzido pela infração a situação econômica do infrator a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações a existência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade auditoria incentiva a denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade públicas lesadas isso aqui é como se fosse o como é que a gente chama circunstâncias judiciais igual quando você fala a dosimetria da pena e você tem o artigo 59 do código penal circunstâncias judiciais para você ver o máximo e o mínimo da pena e também da multa da pena que estou falando genérico pena de privação de liberdade e da multa que é a mesma coisa que está orientando aqui o julgador a dizer olha aquela pena de multa de 0.1% até 20% vai levar em consideração o que? para fazer a dosimetria então ele está dando aqui as considerações estas são as diretrizes que devem ser seguidas pelos responsáveis pelas aplicações das sanções previstas na lei este dispositivo é muito importante pois ele dá à autoridade pública o roteiro que vai orientá-la na hora de decidir pela aplicação de uma multa num valor pequeno num valor milionário dentre os parâmetros apresentados quero chamar sua atenção apenas para o inciso 8 8 eu vou botar 8 cooperação da pessoa jurídica para apurar as infrações isso aqui é a delação premiada a 8 a 7 a existência de mecanismos de procedimentos de incentivo a auditoria incentiva a denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica o que ele fala que trata da existência de mecanismos de procedimentos internos de integridade e auditoria incentiva a denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica isso significa basicamente que os trabalhos preventivos realizados pela empresa devem ser levados em consideração na hora de aplicar uma penalidade se a empresa nunca se preocupou com integridade ética ou controle interno a situação deve ser mais severa não é mesmo? por isso deve haver um regulamento do poder executivo federal detalhando esses mecanismos e procedimentos uma iniciativa interessante nesse sentido é o cadastro nacional de empresas comprometidas com a ética e integridade cadastro empresa proética criado pela controladoria geral da união em parceria com o instituto etos que avalia divulga as empresas voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais inclusive aquelas que envolvem o setor público mais informações mais informações cadastro de ética proética aliás falando na Seju este órgão desempenha um papel importantíssimo na lei na aplicação da lei anticorrupção no que se refere ao poder executivo federal na realidade a lei atribui na realidade a lei atribui a competência para instaurar e julgar o processo administrativo bem como para apurar a responsabilidade das pessoas jurídicas autoridade máxima de cada órgão entidade dos respectivos poderes inclusive determinando a responsabilização da autoridade competente que tendo conhecimento das situações previstas na lei não adotar providências para apuração dos fatos no poder executivo goza de competência concorrente para instaurar processos administrativos e também pode avocar os processos instaurados por outros órgãos e entidades então o que ele quer dizer aqui a instauração e o julgamento do processo administrativo para apuração da responsabilidade das pessoas jurídicas cabe a autoridade máxima de cada órgão entidade ou seja se o fraude ocorreu no ministério da economia quem tem que fazer o ministério da economia se ocorrer no ministério da saúde tem que fazer o ministério da saúde mas no âmbito do poder executivo eu estou falando secretaria secretaria de saúde secretaria de economia se for nos estados mas no âmbito do poder executivo federal a controladoria geral da união terá competência concorrente ou seja ele vai concorrer também para instaurar os processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei para exame de sua regularidade e corrigir o andamento ou seja ele tem a função de olha ocorreu o problema vai lá o ministério da cidadania e começa o procedimento administrativo para responsabilizar essa empresa mas se a CGO controladoria geral da união perceber que o negócio está isso aí não vai andar isso daí está ele pode avocar avocar e você pegar para si puxa para si não deixa aqui eu vou fazer o processo administrativo ou seja você tira a competência do órgão se você ver que está dando ou até aqui exame de regularidade você vai examinar acabar do processo administrativo você vai fazer o exame da regularidade mas e o civil quem faz provavelmente para o ministério público o ministério público tem o direito de fazer o civil a gente pode ver na lei mas provavelmente quando fala civil e numa lei dessa tipo de improbidade ou no caso por exemplo no caso da na próxima que a gente vai a lei de improbidade administrativa é tanto o ministério público quanto a própria administração pública então o que ocorre não é aqui provavelmente pode ser assim eu nunca li a lei aqui de anticorrupção mas na administrativa na lei de improbidade administrativa é o seguinte para punir a pessoa eu vou aqui no administrativo interno eu abro o estado no processo administrativo agora para recuperar meu dinheiro eu vou na justiça certo eu vou na justiça que é a responsabilização civil entre com uma ação contra o servidor para devolver o meu dano caso a administração pública não faça a ação civil o ministério público pode fazer entendeu pode dizer não olha você fez o administrativo puniu servidores expulsou ele mas eu agora quero cobrar a grana que ele defraudou se a administração pública não tiver feito também entendeu aí se a administração pública tiver feito a ação fez a AGU advogacia geral da união procuradoria do estado já fez o ministério público ele atua como fiscal da lei em todo momento em qualquer processo que tiver no poder judiciário o ministério público que é chamado custos leges que é o fiscal da lei caso a pessoa não tenha feito o ministério público pode avocar para si também é mesmo para mim o que eu estou falando é que há uma uma atuação do ministério público da controladoria aqui né se você não fez direito eu vou lá e vou fazer no seu lugar esse processo administrativo essa competência para instaurar julgar o procedimento administrativo pode ser delegada pela autoridade máxima isso é bastante comum mas não pode haver subdelegação e no caso de ato ilícito ser praticado contra a administração pública estrangeira a AGU entra em ação novamente essa competência fica estabelecida no artigo 9 vamos ler mais o 9 aqui compete a controladoria geral da união apuração o processo de julgamento dos atos ilícitos previstos nesta lei praticados contra a administração pública estrangeira observado o disposto no artigo 4 da convenção sobre o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros entre as ações comerciais internacionais promulgado pelo decreto 3.678 de 30 de novembro de 2000 vamos estudar a condução do processo administrativo a gente entra em outro momento só botar aqui onde a gente parou aqui vamos marcar aqui para aqui dia 23 23 eita confundi aqui 23 não é 22 22 a gente é 22 isso quer dizer que a gente vai voltar dia 23 é podia ter feito isso pronto salvar aqui e amanhã a gente continua aqui mas essa lei aqui assim ela apesar de ser 2013 foi mais também naquele efeito de petrolão messalão e tal mas não teve muita efetividade não porque acabou que depois que lava jato teve várias outras coisas bem que já vinha de anteriormente a gente não pode condenar a lei mas por exemplo ela foi feita em 2013 os atos da lava jato foi durante esse período ela estava tendo as construtoras as construtoras que seriam unidas por essa lei continuaram fazendo as coisas então assim não estou dizendo que não teve efetividade não estou criticando nesse sentido mas assim ela foi feita em 2013 então 2014 2015 2016 a lava jato ainda estava apurando coisas que as construtoras estavam fazendo continuavam fazendo na realidade isso aqui foi justamente para tentar combater isso mas foi tentar combater isso lá na época do petrolão tem várias outras coisas as legislações no Brasil são muito assim para combater as coisas que já ocorreram e ocorreu não estou dizendo que é ruim mas é sempre assim não é prevenir né tipo assim ocorreu aí você quer que não ocorra mais mas tipo assim a gente nunca tem uma legislação dizendo não cara isso aqui pode ocorrer aqui vamos tentar prevenir para nunca nem acontecer não não estou dizendo que nos outros países não ocorre espera como diz né espera ser roubado para se prevenir né é para botar uma fechadura na porta botar uma fechadura na porta justamente eu tenho uma pergunta de fazer mas se quiser desligar aí a gravação eu tenho um